Olá, como estão todos vocês? Estamos ao vivo aqui também? Estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook, como estão todos vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês esse residencial, Residencial Puerto Madeiro, estou chamando vocês para conhecer um apartamento com três dormitórios, vamos lá? Vamos virar a tela aqui então. Então aqui a gente tem a parte da entrada do prédio, com exclusividade um apartamento que está somente para locação com a wheel de imóveis, a entrada, a utilização de tags, então a gente abre as chaves assim. Vamos liberar aqui primeiro. Liberou? Agora liberou. E depois aqui nós também temos câmera de monitoramento, temos essa entrada aqui também, que tem aqui também com o portal com a entrada. Temos aqui logo no acesso, essa recepção aqui também, com bom espaço. Seguindo adiante aqui, logo em seguida, temos o espaço aqui também, área de serviço, as vagas de estacionamento, bem espaçosas, com bastante espaço. Temos aqui carrinho para mercado, todas as vagas são cobertas. Temos opções de apartamento aqui com dois dormitórios e agora nós vamos parar nosso vídeo e vamos seguir do quinto andar, onde vamos mostrar para vocês. aqui ao andar, para mostrar para vocês aqui o apartamento. Temos aqui então o espaço da entrada. Todo ele aqui também. Oi! Oi, Matheus, tudo bom? Como é que estamos? Estamos hoje nesse nosso clube de novo, que sabe?